É aprender uma dança que é bom demais Na envolvência, na batida do papai E treme tudo quando bota o bate Não toca corneto, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse gravedor Atenção mulher, ela não solteira Se prepara pra descer até o chão Joga pra cima lá e o som O nome dele é Diogão, vida boa Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai, olha, subiu, subiu, subiu Subiu, 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 subiu Aqui não vai Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai Que é isso, moezinha? Que é isso, minha filha? Subiu, 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 subiu Vai! Meu amigo Medezio Júnior, MJ Informática Meu amigo Iago dos Pneus Para o dedinho, para o meu bom dia calçado Quer aprender uma dança que é bom demais Aí vai vencer na batida do papai E treme tudo quando toca o batidão Toca a corneia da Cláudia Média Tem que rasgar a porra desse gravedor No paredão Mais uma vez, filhinha Se prepara pra descer até o chão Simbora! Chama lá, Wilson! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Eita, caralho! Subiu, 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 subiu Quebra tudo, quebra tudo, vai, vai Olha aqui, vai, vai Desce, 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 desce Subiu, 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 subiu Subiu, 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 subiu Sucesso novo no meu porro do balançado Igor Pacelli É a mão mais balançada no braço E o Zés cantou Eu avisei Vaga É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, de quinta categoria Vai, vai, vai Vaqui, 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 vaqui Se é porra do balançado, longuíssimo desse Ela é viciada no cartão No mão de ver no carro, com som de varedão Ela entra dentro e dá no pé Vamos definir quem ela é Mulher da noite que vive no meio do mundo Na parra, na pontaria O que é que ela é? É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, de quinta categoria É vagabunda, bunda, bunda Ela é de quinta categoria Eu já falei que é vagabunda É vagabunda, é vagabunda É vagabunda, é vagabunda É vagabunda De quinta categoria É vagabunda, de quinta categoria Sucesso do novo forró do balançado, nega É a banda do sal do céu Estourou do forró Eu avisei, hein? Vai! No privado do meu WhatsApp, ela chamou Vai! 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 Conte 4 FM, Loreão Rei do Preca, Leandro Gravaçou de Pentecote, Olha o Solinho, olha o Solinho, isso aí que eu falei, você gostou, você gostou? Lou de Cedês, peraí, peraí, faz de novo que eu gostei, vai, 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 vai. Paredão Fé do Rapo, Juninho Paxson, Marlon Juninho do Paredão, Estou no balançado, João Paulo do Paredão Paredão tá na boca do Maranhão, bora Paredão do Peixe Levanta o copaê, levanta o copo E que o litro vai passar, levanta o copo Levanta o copaê, levanta o copo E agora vou derramar, levanta o copo É perto do gigante, palha nesse Segue o porra do balançado, nega Fora o Mata e os Lima, Alô Polício, Mika e Mikaque Essa mocinha você tá cheirosa na festa Essa mocinha você tá cheirosa na festa E vai chamando as amiguinhas de Flamesa E vai chamando as amiguinhas de Flamesa De cerveja, de uísque, de xandão e Red Bull Que cheiro é esse novinha, tu tá usando o tchumotchum Que cheiro é esse novinha, tu tá usando o tchumotchum Levanta o copaê E o litro vai passar, levanta o copo Levanta o copaê, levanta o copo E agora vou derramar, levanta o copo E agora vou derramar no seu copinho Levanta o copaê, levanta o copo E o litro vai passar, levanta o copo Levanta o copaê, levanta o copo E que o litro vai passar, levanta o copo Nelson Joias Sucesso com o Rando Balançado Bruno Design Os Brejeiro do Carto Bora, Pirrida Rapadura Cereza Faredão da Vida Mika De Quintenópolis Essa mocinha linda, você tá cheirosa na festa Essa mocinha você tá cheirosa na festa E vai chamando as amiguinhas aqui pra mesa E vai chamando as amiguinhas aqui pra mesa De cerveja, de whisky, de chandão e Red Bull Que cheiro é esse novinha, tu tá usando o tchumotchum Que cheiro é esse novinha, tá usando o tchumotchum Levanta o copaê E o litro vai passar, levanta o copo Levanta o copaê Levanta o copo E agora vou levantar, levanta o copo E agora vou levantar no seu copinho Vou botar no seu copinho Derramar no seu copinho E agora eu vou botar no seu copinho Derramar no seu copinho Vou botar no seu copinho Levanta o copaê Levanta o copo Que o litro vai passar, levanta o copo Levanta o copaê, levanta o copo E agora vou levantar, levanta o copo Marquei um CD de batalha no Piauí Forrado balançado, nega Wellington Ferreira de um caçou e do ceno Juninho Batu Recebeu forrado balançado, nega A banda do sal, você vê E sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Um zap zap do cor, uma resposta irrecusável Um whisky na boxe, um sex bolado Tu vira o capo de baixo, facinta o tabo, cê tá de cima Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra, vai, senta a porra no caralho Senta a porra no caralho, senta a porra vai, senta a porra balançado, senta a porra vai, senta a porra, e ser sua pera rotineira, eu e meu baseado já desabidou com uma bravoz irrecusável, o uísque é uma boxe e o sexo bolado, te dou pela cara de baixo, pra ser dogado, cê tá de cima, senta a porra vai, senta a porra vai, caralho, senta a porra vai, e senta a porra no caralho, senta a porra vai, bora tancar o balançado, senta a porra vai, E senta a porra vai, bora e o cê é de araripina, golpe transforma, isso é meu forrado balançado nega, virou divulgação de caridade, maquin cd, maquin cd, maquin cd, soldado cd, e ser sua pera rotineira, eu e meu baseado já desabidou com uma bravoz irrecusável, o uísque é uma boxe e o sexo bolado, te dou pela cara de baixo, pra ser dogado, cê tá de cima, senta a porra vai, senta a porra no caralho, senta a porra vai, E senta a porra vai, bora tancar o balançado, senta a porra vai, senta a porra vai, caralho, senta a porra vai, e ser sua pera rotineira, eu e meu baseado já desabidou com uma bravoz irrecusável, o uísque é uma boxe e o sexo bolado, tô procado embaixo, pra ser dogado sentada, senta a porra vai, bora tancar o balançado, senta a porra vai, bora tancar o balançado, senta a porra vai, Senta a porra, vai caralho, senta a porra, vai Vou morar num bar, beber pra curar, a golação das que dá, ou também me cuidar Todo mundo diz o que os olhos não vê, a tranquilo tá de boa, que o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no mar, bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou De pés e mão batada eu tô, porque vou embora Ou me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar, beber pra curar A dor da saudade que dá Ou volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê, a tranquilo tá de boa, que o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no mar, bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou De pés e mão batada eu tô, porque vou embora Ou me diz o que eu vou fazer agora Vou embora num bar, beber pra curar A dor da saudade que dá Ou volta, vem me cuidar Ou volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, chorando, morrendo, não tá me escutando Tô te chamando, tô gritando teu nome Ainda tô aqui, mas volta logo pra mim Eu vou embora num bar, eu vou morar num bar, beber pra curar A dor da saudade que dá Ou volta logo pra mim E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando teu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Ou volta logo pra mim Esse é meu forrado balançado, nega Capê, cd Brino, design Baredão do peixe no Maranhão Paulinho, cd, gararipina Golpe, transforma Bate, palma, produções Néfi, adalto Baredão do sal do Maranhão Só toca o balançado Eu vivo piritando Eu não plenço pra nada Eu tô com a galera E também não vale nada Eu me rimo de bebê De balada em balada Ô vida mais ou menos Eu não tanto por nada Eu tô sem jeito Não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Equipe abre e fechando o bar Eu vivo britando, eu não tô cupo Eu tô com uma galena aqui também no vale Eu me inoite bebendo de balada em balada Comida mais ou menos, eu não tô cupo nada Eu tô sem jeito, não sei como É todo dia abrindo e fechando Equipe abre e fecha a bar 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 Equipe abre, fecha, vai! Se a porra do balançada, a banda mais da balançada do Brasil, hein? É a banda do sal do CDS! Moleque CDS! Oi CDS! CDB, hoje você é a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho Meu banco do carona está tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Se beber, hoje você é a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho Meu banco do carona está tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha de quando eu te quero De recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olhou de novo na estaca zero Carreta do Borde E fala pro papai o que você quer Quer, quer, quer amor Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Vou, 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 vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer Quer, 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 quer amor Vou, 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 vou te dar Capricha da neguita Juntão Juntão no parirão Juntão no parirão A casa tá cheirosa, toda de polisola, quem comanda é você Eu sou só teu e mais nada, tô sofrendo essa parada Tô louquinho pra te ver, vem mãezinha, vem, vem Fala, 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 fala Vai, olha que fala pro papai o que você quer, 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 amor Joga pra cima, vai, 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 vai Cê é a banda do sol, cê vê Tanta verso em queda da bolceta Cê é meu porro do balançado Tchulipa, tchum Luciano, cê é de chugas Arim de fuga, fora penâncio de fuga E cê não guardo nem dinheiro, quem dirá guarda arrancou Você vacilou primeiro, nosso caso acabou Cê na cama eu fui parceiro, quando passa eu sofrendo Tô na vida de solteiro, preparado pro carro Você batiu meu coração E cê é meu porro do balançado Mas meu amor não tem problema, não, 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 agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Esquece o meu coração, mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Lucas TX, Rafael do Dallas, Macolândia Bora Rick da Mídia, Bora Mateus e de Quixará Alisson Cedês, Alto Longado, Piauí E cê não guarda nem dinheiro, quem dirá guarda-ranco Você vacilou primeiro, nosso caso acabou Se na cama eu fui parceiro, quando eu passo eu sou feio Tô na vida de solteiro, preparado pro caô Você bate o meu coração, mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho De esquecer não é problema, o problema é resolver Essa onda de esquema que eu tenho Segundo em conta, aqui em cima, segundo em conta, visita em baixo Desça em conta, aquela menina que mora na esquina da rua do lado Na quinta-feira de vencedor, que já tem do João da Faleca Vem se matar, tudo embalado, é tanto esquema não dá Bora babau de grande ideia Você bate o meu coração, mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você bate o meu coração, que é rede de evolução Mas meu amor não tem problema não Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Já são gravações Santiago, você tem de graça Ai, moço! Fernando Bianchi Granja Comercial Leão Status Produções Hora de Fim Papete Amaral Informática Leão, revila conceito Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Não vai, não perde seu tempo, segue seu caminho Daqui pra frente eu me viro sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Do que adianta a briga, a sangue não se prende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou e é para sempre Seu coração não é tapete pra você pisar Eitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Oh, deixando pra lá Ai, a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Não vai, não perde seu tempo, segue seu caminho Daqui pra frente eu me viro sozinho Nessa relação Meu coração não é tapete pra você pisar Eitar e rolar Ei, dar e rolar Que a decisão já foi tomada e eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Ai, a sua liberdade pode aproveitar Então vai, segura na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás, não volto atrás Não vai, não perde seu tempo, segue seu caminho Daqui pra frente eu me viro sozinho Nessa relação Eu já sofri demais Abre a passagem Abre a passagem Abre a passagem Sociedade no sucesso Aparra que minha guarda Minha mulher liberou Pedro download de Aurora Sucesso, forró do balançado Bora, turnir no golpe, porionco A perda do sal, você vê Paredinha de ouro do compaça Eu fiz a média com a mulher E ganhei o ralina E agora tô liberado Pra caí na sacana E fiz a média com a mulher E ganhei o ralina E agora tô liberado Pra caí na sacana E eu chupou E eu chupou Aparra que minha guarda Minha mulher liberou E eu chupou E eu chupou Aparra que minha guarda Minha mulher liberou Beber café na cama Nós vamos pro cinema Nós vamos pro cinema Nós sentimos no chope Aparra que minha guarda Minha mulher liberou E eu chupou E eu chupou Aparra que minha guarda Minha mulher liberou Salve a publicidade Chegou Chegou porra do balançado Eu avisei O L com CD de tamboril De quem? Riquelme Pereira Eu fiz a média com a mulher E ganhei o ralina E agora tô liberado Pra caí na sacana E eu chupou E agora tô liberado Pra caí na sacana E eu chupou E eu chupou Aparra que minha guarda Minha mulher liberou E eu chupou E eu chupou Aparra que minha guarda Minha mulher liberou E levei café na cama Nós vamos pro cinema Presentinho E um no chupinho Paqueta do esquema Vamos pro salão Fiz tudo o que ela quis Pro meu fim de semana Ser muito mais feliz Fiz a média com a mulher Tome que tome Tome que tome E eu chupou E eu chupou E eu chupou Aparra que minha guarda Minha mulher liberou Jornada Sonja no Fala Estou no Forral Semel Forra do Balançado Negra Cleiton Zeneiro Cego Rafael Desai Migetor Piara Antônio Algaralipira Olha o negu Vai no sul Lá e no sul Na Badeira 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 E vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Olha meu amigo Pedro do Paredão Meu amigo Menecio Júnior MJ Informática Para o Benito Para o Celsão Que é calçado O Montenegro Júnior Vida boa Flex Cegelo Vamos de Cegelo Para o dinheiro estourado Aonde foi parar O seu juízo Mas já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o cinto Será que tem como a moça gritar Batinho Sempre tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Que aqui não é mais E vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar O seu juízo Mas já são quatro da manhã Mas já são quatro da manhã Daqui a pouco eu ligo o cinto Será que tem como a moça gritar Batinho Sei que tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Que aqui não é mais E vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e poucas horas Amanhã é outro beijo Com outros olhos Amanhã é um novo amor Perdoa esse meu defeito Grava aí Londres, Cereza Bora, Black Cereza Assis, Fudu Bora, Nelson, Joy de Juazeiro O outro zoro Com o Henrique Estorado Nunca pensei que fosse tão fácil assim Achar o amor da minha vida Você chegou e o tempo desacelerou pra mim Tô tão feliz com esse dia Eu nunca vi um par de olhos Eu nunca vi um par de olhos Olhando desse jeito Beijo perfeito Mais eu nunca vi um par de olhos Mas eu tenho um defeito que me controla Os amores da minha vida Duram poucas horas Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Outros olhos Amanhã é um novo amor Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Outros olhos Amanhã é um novo amor Perdoa esse meu defeito Bora paredão do Maracujá Bora Raimundinho Bora Clássio Bora Belão Paredão Pais e Filhos Estourou o porrão Nunca pensei que fosse tão fácil assim Achar o amor da minha vida Você chegou e o tempo desacelerou pra mim Tô tão feliz com esse dia Eu nunca vi um banho em anos Me anando desse jeito Beijo perfeito Mas eu tenho um defeito que me controla Os amores da minha vida Duram poucas horas Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Outros olhos Amanhã é um novo amor Meu coração não tem memória É o mais vagabundo da história Só dura vinte e quatro horas Amanhã é outro beijo Outros olhos Amanhã é um novo amor Perdoa esse meu defeito Bora José Colômbio Só nove cedês Mais um cedês Grava aí, Marci Cedês A banda do Salo CD Esse é meu forrado balançado Negra Bora vai o certo Paredão Paredão Pais e Filhos Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma